Olá, seja bem-vindo ao Sapiens, o nosso sistema de apoio ao ensino. Neste vídeo será mostrado a você, docente, como listar suas disciplinas e manter um plano de ensino para cada uma dessas. Esta é a tela inicial do Sapiens para usuários que ainda não foram autenticados no sistema. A autenticação de usuários ocorre por meio de nosso e-mail institucional. Trata-se do mesmo mecanismo de acesso ao nosso e-mail e você deve entrar com seu endereço de e-mail e senha. É importante salientar que apenas contas de e-mail institucional são permitidas. Não há acesso para contas de e-mails particulares. Após a autenticação, você é redirecionado para sua tela inicial. À esquerda, há um menu de acesso rápido às funcionalidades do Sapiens. Você, docente, tem acesso às opções Minhas Disciplinas. Nesta sessão, serão listadas todas as disciplinas que foram atribuídas a você. Verifique se todas as suas disciplinas estão nesta lista. Se houver alguma inconsistência, entre em contato com a sua chefia imediata ou diretamente com a direção de ensino. Vamos selecionar uma das disciplinas listadas e começar o processo de preenchimento de um plano de ensino. Pode-se notar no cabeçalho desta página o nome da disciplina selecionada, bem como uma série de ferramentas disponíveis para a manipulação deste plano de ensino. Iremos explorar cada uma destas ferramentas em breve. Logo abaixo, podemos observar abas que listam as sessões do plano de ensino. As informações de descrição, emenda e referências são preenchidas automaticamente pelo Sapiens, que tem acesso a todas as matrizes dos cursos ministrados no campo. Dessa forma, você deve preencher apenas as informações referentes aos objetivos, avaliação, recuperação e metodologia. Na sessão de objetivos, preencha o objetivo geral e os objetivos específicos dessa disciplina. A sessão de avaliação permite que você proponha avaliações para os dois bimestres de um semestre letivo. Acionando o botão Mais, você pode criar novas avaliações. Cada avaliação é identificada por uma sigla de sua escolha. Também selecione um instrumento de avaliação e atribua peso e nota máxima para esta avaliação. Caso ache necessário, o botão Excluir pode remover uma avaliação da lista de avaliações de um bimestre. Em alguns casos, precisamos adicionar observações a um conjunto de avaliações. Faça isso na aba de observações de cada bimestre, quando julgar necessário. O sapiens também lhe ajuda nos cálculos de média bimestral. À medida que as avaliações vão sendo criadas, o sapiens mostra a média máxima no campo, o valor da média bimestral. Após o preenchimento das informações de avaliação, preencha a sessão de recuperação de aprendizagem, na qual você irá descrever as estratégias de recuperação de aprendizagem que serão adotadas. Por fim, a sessão de metodologia lista os conteúdos da Ementa para que você possa propor uma metodologia de ensino e avaliação para cada um destes. Primeiramente, você deve propor um quantitativo de aulas práticas e teóricas. Em seguida, para cada um dos conteúdos listados, indique o número de aulas desejado e selecione as técnicas e recursos de ensino e os instrumentos de avaliação desejados. Você pode selecionar mais de uma técnica, recurso ou instrumento. Caso algum recurso, técnica ou instrumento não estiverem listados, no fim da lista há a opção Outros, que permite a inserção de um recurso customizado. Após o preenchimento destas informações, lembre-se de salvar o plano de ensino. Isso pode ser feito por meio do botão Salvar, que está na barra de ferramentas superior. Quando o seu plano estiver pronto, envia-o para sua chefia imediata através do botão Enviar na barra de ferramentas. Sua chefia terá acesso a este plano de ensino somente quando você o enviar. Antes de enviar seu plano, você pode verificar o documento PDF que será gerado e impresso por sua chefia. Para isso, acesse o botão Visualizar na barra de ferramentas. Por fim, em alguns casos, você poderá ministrar uma mesma disciplina em uma outra turma. Dessa forma, ficaria inviável reescrever um plano que já foi feito anteriormente. Para resolver este problema, o Sapiens disponibiliza as opções Copiar e Colar também na barra de ferramentas. Neste exemplo, iremos copiar o conteúdo deste plano para um outro. Note que as informações foram copiadas e coladas com sucesso. Se você ainda tem alguma dúvida de como preencher o seu plano de ensino, entre em contato para esclarecermos. Esse é o Sapiens, o nosso sistema de apoio ao ensino.